Olha, hoje na correria do dia a dia o que mais a gente quer é praticidade, né? E muitas das atividades que a gente faz ao longo do dia são feitas aqui, ó, da palma da mão direto do celular. Inclusive, ir ao mercado. A gente vai mostrar agora o mercado inteligente, totalmente autoatendimento, que foi instalado aqui na nossa região. Vem aqui comigo, a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. Já começa na entrada desse supermercado aqui. A gente vê que tem a entrada e saída. Pra entrar tem que colocar uma senha num aplicativo que a pessoa vai baixar. Então, coloca ali a senha, vai esperar alguns segundinhos, a porta vai destravar e a gente entra, então, pra fazer as compras. E aqui tem toda a mercadoria que tem o mercado convencional. Aqui tá a Janaína, ela que é a gerente da filial sul, vai explicar pra gente como é que funciona, Janaína. Porque aqui a pessoa vai fazer as compras dela totalmente autoatendimento. Já começa ali da porta, já colocando a senha e como é que funciona aqui dentro pra fazer as compras e pra sair aqui com tudo que precisa. Aqui dentro a gente apenas vai pegar o produto, passar aqui na máquina do Totem e efetuar o pagamento. Após fazer a compra, só sair sem problema nenhum. Muito fácil, né? Então, vamos mostrar aqui um pouquinho pro pessoal ver como é que funciona. Por exemplo, vou pegar aqui essa mercadoria. Então, esse aqui é o leitor do código de barras. Então, vou passar aqui rapidinho. Ali já deu o valor, então tem a opção. Se às vezes a pessoa só quer mesmo saber o valor, né? Quer tirar a dúvida, ela pode cancelar a compra aí depois. Então, pegar alguma outra mercadoria ou então adicionar o produto, né? E essa aqui é a Market Small, que em inglês já fala, né? Mercado inteligente, pequeno inteligente. E vocês estão aqui há quanto tempo já? Nós implantamos faz uma semana, né? E o pessoal aqui tá gostando bastante. Tá vindo o horário noturno. O mercado também aqui, o mini mercado, fica aberto 24 horas. Então, qualquer horário. Ah, faltou um sal, faltou uma água. Recebi uma visita, quero um chocolate. O pessoal vem aqui, baixa o aplicativo, né? Que é VM Marketing e cadastra a senha. Pode entrar ali na porta e fazer as suas compras. Passar no Totem, efetuar o pagamento com cartão e a porta de saída daí é liberada. Essa é uma novidade porque até que na nossa região também tem a ideia dos supermercados ter um caixa que é autoatendimento, mas ainda tem outras pessoas atendendo. Aqui no caso, a pessoa, ela mesmo faz toda a transação. Então, ali tem a maquininha de cartão. No caso, é só cartão, né? Pix ou outras modalidades, por enquanto não tem. Por enquanto, a gente não tem a modalidade. Mas nós já estamos trabalhando para trabalhar com Pix e também com PicPay, né? Que hoje bastante gente pede. Nós temos um telefone que fica do lado do Totem. Então, qualquer sugestão, qualquer pedido, é só entrar em contato conosco que nós vamos ver a demanda para estar colocando. A empresa percebeu a necessidade, assim, pessoal na correria do dia a dia, às vezes um horário que não é tão convencional, que precisa de alguma mercadoria. Para fazer esse autoatendimento, foi daí que surgiu essa ideia de montar um mercado totalmente autosserviço? Essa ideia vem surgindo já dos Estados Unidos, né? Esse tipo de autoatendimento. Porém, com a pandemia, a demanda veio aumentando bastante, né? Hoje nós temos dois prédios lá em São Paulo, que já tem esse nosso Market Mall, nosso mercado, em prédios verticais. Por causa da segurança, por causa do horário, por causa da pandemia, hoje em dia ninguém mais quer se deslocar para o mercado. Já tem em casa, nós trabalhamos com bastante produtos que já é reconhecido no mercado, né? Então, o pessoal está gostando bastante, está aderindo. E é uma segurança também, praticidade de casa, né? Não precisa sair de casa para ir ao mercado. Chegou meia-noite, uma hora da manhã, o pessoal dorme mais tarde. Ah, quero tomar uma cerveja, um Gatorade, estou passando mal, alguma coisa desse tipo. Vem, faz o pagamento, faz a compra, tudo certinho e encerra, né? Bom, legal. Aqui também tem uma cestinha, então, tudo normal de um mercado, né? De um supermercado. E também, outro detalhe é que, como você viu, para entrar, eu coloquei a senha no aplicativo. E também tem o controle ali da idade, né? Menores de 18 anos aí não podem entrar. Isso, só temos acesso para maior de 18 anos, porque a gente tem bebidas alcoólicas, né? Então, no aplicativo mesmo, vai pedir o teu CPF, tua idade de nascimento e vai para a Receita Federal. Não batendo os dados, a porta não vai abrir. Batendo os dados tudo certinho, consegue entrar. Só para maiores de 18 anos. Legal, uma novidade, então, que muitas das vezes a gente via em cidades grandes e agora aqui na nossa região. Fica aqui, essa unidade aqui no Balneário Rincão, né? É a primeira aqui da região, aqui. É a primeira que a gente está instalando aqui. Nós estamos conversando já na região de Criciúma, para prédios verticais. Eles cedem o espaço da sala, nós vamos lá e implantamos também. Legal, obrigada, Janaína. Então, falando dessa novidade, agora aqui na nossa região, um minimercado totalmente autosserviço.